Receitas de Cipulonete 2. E a receita de hoje é um delicioso suco natural de couve com limão e aveia. Muito fácil, muito simples de fazer. Então, nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são uma folha de couve cortada sem o talo, suco de dois limões, uma colher de sopa de aveia fina, meio litro de água gelada. Adoçar é opcional, você pode usar mel, você pode usar açúcar mascavo, fica ao seu critério. Então, nós vamos agora para o preparo. No liquidificador, você vai colocar a couve, que é um antioxidante natural. Depois, você vai acrescentar a aveia, que é excelente para o bom funcionamento do intestino. E depois, você vai acrescentar o suco do limão, que é riquíssimo em vitamina C. E aí, você vai acrescentar a água. Aí, é só bater alguns segundos, tá? E se você quiser, você pode coar. Eu não coei esse suco, tá? Você pode tomar ele assim mesmo. É super saudável, super saudável. Faz muito bem para o nosso organismo. Então, tá aí esse suco natural, tá? De couve com limão e aveia. Muito fácil, muito simples de fazer. E é muito saudável. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, o Salmo de número 86, versículo 11, que diz assim, Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Lindo, né? Esse Salmo, esse versículo. E quando o salmista, que é uma oração de Davi, na realidade esse Salmo é uma oração de Davi, e ele fala isso, ele pede ao Senhor para que venha lhe ensinar. E é algo que nós devemos pedir a Deus. Que o Senhor venha nos ensinar. A gente precisa aprender muito, muito com o Senhor. Em todas as áreas das nossas vidas. Porque quando nós temos essa disposição, para aprender, para ouvir Deus ministrando ao nosso coração, aí a gente já passa a ver as situações de uma maneira totalmente diferente. Porque os ensinamentos de Deus, é para que nós venhamos o quê? A ter uma vida de paz. Uma vida firmada, uma vida ajustada, uma vida equilibrada. Porque quando nós não atentamos para os ensinamentos do Senhor, ou seja, para os seus conselhos, para o seu direcionamento, e a gente acaba correndo riscos. risco de um desequilíbrio emocional, risco de ter uma vida totalmente desestruturada. Porque quando nós recusamos a praticar, a querer aprender, porque é uma escola, a vida é uma escola. E não existe professor melhor para nos ensinar do que o próprio Deus, que criou, que formou todas as coisas, que nos conhece por dentro e por fora. Porque tem coisas que aos nossos olhos parecem que, ou não, eu vou fazer assim, porque assim vai dar certo. E a gente começa a fazer uma análise, projetar algo, mas sem consultarmos aquele que realmente sabe o que é melhor para nós. Então, Davi, aqui ele diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho. E é importante quando nós colocamos, Senhor, me ensina. Pai, eu estou tendo dificuldade nessa área, no relacionamento com meu esposo, eu estou tendo dificuldade no relacionamento com meu filho, eu não sei mais o que fazer nessa área, é na área financeira, eu estou passando por uma situação delicada. Sabe, são situações que a gente tem que buscar a Deus. Porque quando nós nos propomos a se colocar como alunos, como aluna, Deus, ele se agrada, porque isso, sabe o que é isso? É humildade, é reconhecer que ele é tudo, e que sem ele, nós não somos nada. E que nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor, do conhecimento que vem dele, que ele é a fonte do conhecimento. Então, que você possa sim, buscar o direcionamento de Deus, deixa Deus ministrar no seu coração através da palavra. E Deus, ele fala, Deus, ele ensina, Deus, ele revela, Deus, ele mostra, porque ele quer o nosso bem. O desejo que o Senhor tem, para nós, é coisas boas, não coisas ruins. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Davi, e pedir como Davi pediu, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. e não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Disciplo Net 2. Fiquem na paz.